Consagra a tua vida Consagra a tua vida Separa a tua vida, irmão Porque você vai Todo mundo pra lá agora, vamos lá Viajar, viajar Andando, andando Pra fazer a obra do Senhor Segura, todo mundo Cantando, lindo, lindo Você vai pro Japão Você vai pro Canadá Vai até pra Irajá Você vai ser enviado Para Bangu Fortaleza Rio Grande do Sul É... Vamos lá!